Eu gosto de jogar Jokes, com quais champions você já foi mono? Mono eu já fui poucos Mas já fui meio em vários, tá ligado? Já joguei de Darius Joguei de Shinzau, joguei de Renga Depois Zedão, Yasuo, Riven Sai da sumarina do Juqueira? Sai meu parceiro Como assim porque saiu gente? Eu sou streamer né A gente só foi fazer uma baguncinha no competitivo E voltou pô Eu acho que eu vou matar ela Vou matar ela Vou matar ela só pra A gente ficar suave Falei que eu mato ela pra gente ficar suave, caralho Sai dae, maluco Ae me encaminho, fale a tu Que isso? Cara, esse filha da puta vai me fazer morrer por nada mesmo? MATE ALGUMA COIDA CARALHO Ae caralho PORRA AQUI INDUDE PORRA AQUI INDUDE Vai Eae seus filha da puta Suave caralho Eae seus filha da puta Suave caralho Eae seus filha da puta Suave caralho Olha, pega a visão Pega a visão, pega a visão pra vocês Fé Qual é a caminizinha? Ganca ai pô Ganca ai pô Chega ai NOOOOO OOOOOO XERREQUITAS NOOOOO Caralho, me matei Que desgraça OOOOOO 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 Tá, agora que a gente fechou o trinit O bagulho vai ficar muito duro rapaziada Pode esperar o bagulho voltar Pode esperar o bagulho voltar Caralho, meu amor Iiiiihihi Vem tu então, filha da puta Ah, eu to muito grande já, Lux Ah, Lux não, Zoe ta 1-7 Eu só fatio, maluco Viu querer se mata Darius? Eu não mato se Darius nem fudendo rapaziada O cara tem 30 postes, velho 7 barra 1, 50, 50, 54 O que eu to fazendo? O que que eu to fazendo? Tô brotando, tô brotando Perdi meu, what? Fizinho Cara, pelo amor de deus Eu morro, filha da puta Iiiihihi Será que a gente faz uma bagulcinha aqui? Ai, eu joguei muito Ai, gente Pô, essa caminha tava 0,4, mano Tá 8,7 E aí, gente, vamos juntar Ou continuar nessa Brincadeira Até perder Cara, no TP só recorre Ah, agora eu já tô tiltando Eu errei o Stano Darius, cara Aí, aí, já tá me entregando, rapaziada Aí o troll do Crow Acho que perdemos Vai dar o P Acho que perdemos Vambora Mano, eu tô de GA, velho, tô de GA Tão muito forte, rapaziada Vai, filha da P Ok Ok, 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 ok Vai, vai, vai Meu Deus Ah, vai morrer Vai morrer não, né, piranha Vai morrer não, né, piranha Vai na zoe, vai na zoe Vai, garazão Eita Eita Errei o bagulho Ai, meu Deus Soninha, não Peguei mal Eita Nice Nice Deixa ele low Deixa ele low Nice Vai, rapaz Boa Boa Kite, kite, kite Só no kite Só no kite Basta-se, filha da puta Eita, rapaziada Tô brotando Caralho Ai, não Meu Deus Eu jurava que eu tinha ult Caralho, o Darius me arregaçou, cara Meu Deus do céu O Darius me arregaçou, gente Eu tomei auto-ataque W Aí minha esterac trocou E BOOM Me afundou no chão É, c*** E aí, lá, oi E aí, lá, oi Vambora, vambora Dá pra ganhar É sacanagem, meu parceiro Ah, eu dei, lá, eu dei, lá, eu dei, lá, eu dei, lá, eu dei Ah, não, 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 não Ah, não, o que que eu faço, o que que eu faço, o que eu faço Não, mina, não, mina, não, mina, não É, vai botar planta, vai botar planta Ah, ele não consegui Ah, filha da puta, eu tinha zonas, mano Se ele não tivesse zonas, ele já dá mó bom, rapaziada Galera, se tu ficasse a FKBOT só puxando 0x15, daria nice, tá ligado Ô, filha da puta Tu já tá 1 barra 11 Pra que tu quer ir na fight, caralho Puxa essa porra e tira o Darius, velho Tu é idiota, seu defi... Mano, se o cara tivesse 0x15 Full bot Igual um filha da puta Tá, tamo full build, velho Full buildzinha Tem o GA up É agora, é agora, gente Agora não Ah, meu Deus Alguém Vai, 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 mata o Darius Boa, vai, 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 filha da puta Vai matar o Darius, vai matar o Darius Vai matar... Ai, meu Deus Nossa, que que é esse S2Z Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morre pra defidente, filha da... Ai, meu Deus do céu, cara Mano, tá 51x41 O moleque tá 1x21 Vai tomar no cu, vai tomar no cu Pedro Bial, filha da puta Vai pra porra do BBB, caralho Passando o culo pro Nog e repassou no Dab Dab, Dab, Dab Nigga assim, Paris Nigga, tá bom pé, tô fazendo pé de meia Com a lote que se foda, todos vermelho Head, head, big blood Ever Vermelho do sangue derramado no chão Vermelhou os cadrimos nessa tese Ei, tese, ei, tese Ei, ei, nessa tese Faço pela vida, eu não confio na missão Daquilo que eu ponho pra cantar o ferro Bem, bem.